Esse filme é o filme que mais expôs pra mim. Pra mim, que eu assisto muito filme, que eu assisto direto, que expôs o que acontece lá. Porque senão a gente consegue ser brasileiro, viver uma vida inteira e não ter ideia que essa qualidade de violência acontece no dia a dia. Então, são filmes como esse, como Carandiru ou como Tropa de Elite, que mostra um recorte e fala, olha, tem uma galera que vive assim. E aí você assiste e fica horrorizado. Você falou que assistiu na sua infância, eu também assisti quando era jovenzinho. E aquela cena do menino entrar no motel e matar de graça, aquilo ali, agora passaram-se vários anos. Era uma cena que eu não esqueci. Porque como uma pessoa pode ser tão ruim a ponto de matar o outro de graça? Que qualidade de sociopata existe? E existe mesmo. Eu tenho certeza que existe gente assim. Mas foi a primeira vez que foi apresentado isso pra mim. E pra você? Eu lembro que essa coisa também da criança armada, principalmente aquele grupo de crianças que fuzilam ele no final, reiniciando o ciclo, que ele mata o traficante, pega o bandido, pega o lugar dele. Eu lembro disso também e me chocou muito. Porque eu era criança, então eles foram pessoas da minha idade. E assim, tudo veio brincar com a arminha de água e tal, mas eu nunca conseguiria chegar nesse grau. Aquela cena que as crianças são empurraladas no beco e uma outra criança tem que matar uma delas. Ele fala, já matei, eu já roubei, eu sou sujeito homem. Então assim, ele traz uma denúncia que eu acho que... Tem um pensador que ele fala que diante do horror a gente fica paralisado. Mas quando tem uma representação, uma imagem, um filme, a gente consegue ter uma relação mais saudável com a coisa para conseguir construir uma reflexão. É o Krakauer que fala isso, que é um pensador alemão do século passado. Eu acho que o filme, de certo modo, ele cumpre essa função de ter essa denúncia de falar, olha, aqui é um lugar sem lei, é uma terra sem lei. Tanto que o Zé Pequeno queria ser o governante da cidade. Fala, ninguém rouba na minha favela, ninguém mata na minha favela, matou, morreu. Interessante, ele toma para ele essa posição de tirano da favela. Alguém que vai colocar uma ordem, mas interessante, porque ele fala coisas que assim, ele não está totalmente errado. De certo modo, parece que ele seja um traficante, ele é um cara que prega a segurança da favela. Ninguém mata na favela do Zé Pequeno. Ele prega também o seguro das lojas, ninguém assalta na favela do Zé Pequeno. Então é interessante, como que é uma sociedade que é paralela, ela se reorganiza, ela se reestrutura. Anteontro, eu estava vendo uma entrevista com esse presidiário, ele falou que o PCC foi importante para compor regras na cadeia, onde é olho por olho e dente por dentro. Onde é assim, matou, morreu, bateu, apanhou, e aí você consegue construir uma civilidade dentro desse lugar esquecido pelo Estado.